Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos descobrir algumas curiosidades sobre a novela Salve-se Quem Puder Fique com a gente, é logo depois da vinheta O autor Daniel Ortiz começou a escrever a trama em novembro de 2017 A sinopse foi aprovada em abril de 2018 e entrou na fila das novelas das sete para ir ao ar apenas no início de 2020 Originalmente, o folhetim se chamaria Adrenalina Porém, o título foi alterado depois para Salve-se Quem Puder Para soar mais divertido por se tratar de uma comédia Bianca Bean foi escalada como Kira Porém, a atriz pediu dispensa e foi substituída por Vitória Estrada Por já ser o segundo trabalho que Bianca recusava A Globo decidiu não renovar o contrato com a atriz Alegando que estava mantendo apenas atores disponíveis Isis Valverde e Tata Werneck Também recusaram os papéis de Luna e Alexia respectivamente A primeira preferiu integrar amor de mãe Enquanto a segunda quis estender a licença maternidade E os papéis ficaram para Juliana Paiva e Débora Seco Gabriela Duarte recusou a antagonista Dominique E Guilhermina Guinle foi escalada Convidado para interpretar Hugo Murilo Benício preferiu amor de mãe E o papel passou para Murilo Rosa Que foi realocado para o posto de Mário na mesma trama E o personagem ficou, enfim, para Leopoldo Pacheco Elizabeth Savala abriu mão de interpretar Hermelinda Para dedicar-se ao teatro E Grace Janoukas ficou em seu lugar Já Patrícia Travassos interpretaria Graziella Porém, as gravações da novela Coincidiam com a segunda temporada do seriado O Dono do Lar do Multishow E foi substituída por Débora Olivieri As gravações dos primeiros capítulos Que se passavam no México Ocorreram entre 25 de outubro E 3 de novembro de 2019 Envolvendo uma equipe de 50 profissionais da técnica Além dos atores principais Em junho de 2020 O ator português José Condessa Que na história vivia o mexicano Juan Abandonou a novela Por causa de compromissos previamente agendados em Portugal Por conta da paralisação das gravações devido à pandemia A Globo não conseguiu cumprir os prazos estipulados para o término O que comprometeu um acordo que Condessa já tinha com a emissora portuguesa TVI Na última participação do ator na produção Seu personagem Juan Entrou em um avião em Cancun Com Mário rumo ao Rio de Janeiro Por causa da saída repentina de José Condessa O autor teve que reescrever cerca de 40 capítulos As funções de Juan na história Foram assumidas por um novo personagem Alejandro Vivido por Rodrigo Simas Outros atores Também deixaram o folhetim Como Sabrina Petráglia Que engravidou Ou tiveram sua participação bastante reduzida Como Otávio Augusto Por pertencer ao grupo de risco E novos surgiram Rodrigo Simas Sofia Abraão Gabriela Moreira E Babu Santana Ao todo A trama obteve uma média geral de 25,13 pontos Quando a meta estipulada era de 25 pontos Tornando-a um sucesso para o horário E aí? Gostaram de descobrir essas curiosidades de Salve-se Quem Puder? Qual era seu personagem favorito? Comente aqui embaixo Se ainda não deixou seu like Deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! Tchau